Ouvir, é, eu não sabia que viria gol contra o cavalo, vocês imaginam o que que vai dar aí, vai lá, tá vendo, eu vou lá, foi pior do que o Serginho, que quase matou um cavalo meu lá em Piraceno, já se foi aqui, tem perigo de desinversar, ai Jesus, tá lá gente, ei Isabel, lembrei do parque municipal, olha o cavalieri, esse foi quase um gol contra, né, quem não perde um alterose pode, tem o seu Mozart, lá de Timóteo, americano doente e a dona Lúcia, esse foi literalmente um gol contra, né, então pressão do Thiago Ribeiro foi gol do Thiago, é, o juiz acertadamente deu o gol contra, né, Tá certo, isso é a vontade, isso é a vontade, né, o Matrix, meu pai adorava os cortezinhos desse, né, o Tupec vinha, nesse caso o atacante caiu, está pelado, Foi a melhor jogada do dia do jogo, olha lá, que isso, chutou uma bola na trava, tá vendo, sensacional, não é assim, não,